Vamos agora ao comentário de economia com o Denise Campos de Toledo. O mercado brasileiro teve um comportamento negativo hoje, influenciado basicamente pelo cenário externo. São vários fatores de preocupação, como a guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Brexit com a separação entre o Reino Unido e a Europa no momento decisivo, a previsão de alta dos juros nos Estados Unidos, diante do forte crescimento econômico do país, que pode gerar pressões inflacionárias. O movimento pesado no mercado internacional foi até minimizado aqui pelo ânimo do mercado local em relação à formação da equipe econômica do futuro governo, classificado por Paulo Guedes, o futuro super-ministro da economia, como o time dos sonhos. São profissionais com excelente qualificação, alinhados com o pensamento liberal, que devem implementar uma agenda de ajuste das contas públicas com reformas, privatizações, concessões e, consequente, diminuição do tamanho do Estado. Já houve a escolha de Joaquim Levi para o BNDES, a manutenção de Mansueto Almeida na Secretaria do Tesouro, a indicação de Roberto Campos Neto para o Banco Central e, agora, de Roberto Castelo Branco para a Petrobras, com possibilidade de o atual presidente da estatal, Ivan Monteiro, ficar à frente do Banco do Brasil. Paulo Guedes já não é o único nome forte para a execução da agenda de reformulação da economia. Claro que tem de ser testados na prática, até no que se refere ao espaço político para levar adiante as propostas que ainda serão apresentadas. Mas a formação da equipe reforça a confiança e uma gestão mais eficiente da área econômica, sendo que a equipe poderá contar até com alguns dados mais positivos do que se previa, como é o caso da inflação. O mercado, conforme o relatório Focus do Banco Central de hoje, reduziu mais as projeções para 4,13% este ano e 4,20% para o próximo variação do IPCA, prevendo já o impacto positivo do dólar mais baixo, do petróleo em queda, que tem dado condições para cortes de preços dos combustíveis, além da baixa de preços dos produtos agropecuários. Confirmadas essas projeções para inflação, pode haver condições para manutenção dos juros básicos num patamar mais baixo, sem a necessidade de a taxa Selic subir para 8%, como o mercado vem projetando para 2019. Esse horizonte de juros menores seria muito positivo para uma retomada mais firme do crescimento. Apesar de o mercado ainda manter a previsão de expansão do PIB em 2,5% apenas para o ano que vem, já fala em um avanço um pouco maior caso essa equipe econômica confirme as expectativas. Mas passos importantes terão de ser dados logo de início. Principalmente no que se refere à reforma da Previdência, para sustentar a confiança em alta. Não adianta ter o melhor time se a estratégia de jogo não for bem executada. Uma boa noite.